...que vai vir à casa e nascer. E no outro dia, no outro dia encontrei aqui uma charla de terceiro. Virem o cobre, virem o cobre. Ui, que veem os meus olhos como pisa. Vejam o que veem. Virem o cobre, virem o cobre. Virem o cobre. Ui, é uma bramela de horror, sin arte, de guerra. Virem o rato de euros. Que suerte, que medo. Ustedes conocen os rato de euros? Não. Mas todos os sonhos de horror. Eu acho que não estão com o cobre. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Me parece que vou ir. Vou ir a cobre o tremendo o pininho. E vou ir abenando e me abarrar. Não, nem o tígolo. Eu vou ir a cobre a molde. Eu vou ir a cobre a molde. Eu vou ir ao tígolo. Se eu vou ir a cobre. E me vou ir a cobre a molde. E me vou ir a cobre em cenizos de la mão. A ver, eu tenho um sanguele outra vez. A ver se pode ir abenando. Mas não. Eu entendo como o tígolo. E com quem vai me a cobre? O que não estou? Ah! Já sei, já sei, já sei que vou fazer com os dias de comer. Vou abrir o pedro de lequira, e o pedro de lequira vou pegar ovos, coca-cola, rígidas, me vou comprar regalos, coca-cola, velho, me vou comer muito gorda, eu vou fazer com eles. Mas com a minha, mas com a minha. Ah, eu sei! Eu vou ir à pasteleria da Dulce. Conoce a pasteleria da Dulce? Eu vou ir à pasteleria da Dulce, e me vou comprar uma fatora que lhe faz um pedaço de leite, e me vou comprar uns potes de chocolate, e... Eu vou, eu vou comprar um pouco em casa também, e que eu vou comprar uma fatora da Dulce. E o que aço? Ai, que o que isso vai passar? Sim, ooo! E a senhora? Não! Por que? Não o por que vou fazer você? Vou comprar um pedidinho. Para ver se eu tenho a possibilidade de conseguir um canadinho que me acompanha com você. Vou pegar ali, vou pegar tu boi mundo. Alguém se pode coxar o moco? NOOOOO! E aí? 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 E aí?